Todo mundo é de olho 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 Na mina do cara Mas que perna grossa, cinturinha fina Usa um shortinho e sai a curtinha Ela é bom nisso O que ela provoca Todo mundo é de olho Na mina do cara e ele nem se toca Olha, nego de olho De olho grande Eu também tô de olho grande De olho grande Tu também tá de olho grande De olho grande De olho grande Todo mundo é de olho grande Os momentos Todo mundo é de olho De olho Na mina do cara Do cara Do cara Do cara Do cara Mas que perna grossa, cinturinha fina Usa um shortinho de saia curtinha É um remoli É um remoliço O que ela provoca Todo mundo é de olho De olho grande Todo mundo é de olho Na mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho Caraca, tá todo mundo de olho grande, Betinho É essa aí, é uma mulher, é uma mulher Na mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara, do cara Faz barulho pros moleiros aí! Tchau, tchau!